Salve, salve galera! Vocês estão bem? Professor Alisson Barros na área para falar sobre o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um concurso que a gente espera há mais ou menos uns dois anos. Finalmente saiu e você vai acompanhar comigo não só esses dados, como também a análise da banca e eu tenho alguns presentes para você. Então, fica no vídeo porque vai valer a pena. Primeira coisa, são três vagas para três áreas diferentes. A área clínica, conforme nós podemos ver aqui do lado, clínica organizacional e hospitalar. Ah, teve muito rebua aí no meio do caminho, muita briga, muita polêmica. Será que nós vamos ter alguma especialização como pré-requisito? Prova de títulos, etc, etc. Eu vou falar sobre tudo isso e por que você deve considerar fazer esse concurso. Tem alguns motivos aqui embaixo já. Não tem prova discursiva, não tem prova prática, não tem limite de idade e a banca é boa. E eu posso provar que a nossa banca é boa. Cargo psicólogo, só que no edital nós vamos dividir o cargo de psicólogo em três áreas. Professor, então, é um cargo só em três áreas? É. Para fins legais, é isso mesmo. O inicial de 4.500, mais uma série de adicionais que nós vamos ver daqui a pouquinho. Cargo horário de 40 horas semanais, as inscrições vão até o dia 16 de julho. Tem tempo, mas eu recomendo que você já faça uma inscrição agora e já entre nos nossos cursos. Vou falar sobre eles no finalzinho dessa apresentação, prometo. A prova lá em setembro. Nossa, tem muito tempo daqui até a prova. Vamos contar os meses? Nós estamos agora em junho, julho, agosto, setembro. Três meses. Tem muita matéria? Não, não tem muita matéria. A banca é boa? A banca é boa. Tem curso no Psicologia Nova? Tem. Então, só vem para ser feliz. Vamos lá. A banca é a pró-reitoria de pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio da Comissão Executiva de Concursos Públicos. Será que é a reencarnação da NCE? Será que a banca é baseada nos professores, como algumas pessoas inventaram de falar por aí, nos professores da UFRJ? Eu vou ter que provar, vou ter que mostrar evidências, mas daqui a pouquinho também. Quais são as matérias que vão cair? Eu disse para vocês que não vai cair a prova discursiva. Não terá a prova discursiva, mas vamos ter prova de títulos. Primeiro, vamos nos concentrar na prova objetiva, que corresponde a 80% da nota final. Língua Portuguesa, bem tranquilo. E daqui a pouco falo para vocês o que mais cai em Língua Portuguesa, eu tivesse cuidado. Legislação, fácil, fácil, fácil. Política do Sul e Saúde Coletiva, moleza. Nosso curso completo vai servir para você gabaritar essa prova e trazer o caneco aqui para o Psicologia Nova. É o curso que mais aprova no Rio de Janeiro e no Brasil, gente. Não adianta. E conhecimentos específicos, 20 questões de Psicologia com o professor Arisson. Vem comigo porque tem mais coisa pela frente. Já, já a gente termina esse vídeo para você entrar de verdade no nosso curso. Vamos lá. Psicólogo clínico. Uma vaga. Vou falar sobre todos os cargos. Tranquilo. Muita gente falou, para psicólogo clínico tem que ser negro, etc, etc, etc. Vou usar a terminologia, está certo, que está no próprio edital. Tem. Então, tem sim. Eu até falei no grupo do Rio de Janeiro no WhatsApp. Gente, será que não está ilegal isso? Mas lembre-se, é um cargo só. É um cargo só. Na dúvida, você dá uma olhadinha no que está escrito no próprio edital. Tem na descrição do nosso curso, enfim. E na dúvida também fala com o nosso atendimento. Preceda especialização para concorrer a psicólogo clínico? Não. Lembrando que é só uma vaga. Será que vão chamar mais? Eu não tenho essa expectativa. Não vou mentir para vocês. Para que era a expectativa? Não, não vou fazer isso. Aqui a gente tem honestidade. Não exige especialização. A vaga é reservada aos candidatos negros da Lei nº 12.990. Agora, presta muita atenção. Presta muita atenção. A vaga para candidatos negros serve para negro e pardo. Ah, Alisson, eu sou contra cotas? Eu sou contra isso? O problema é seu, meu amigo. Eu sou pago para fazer com que os meus alunos passem. E tenham muitas chances de passar, claro, nesse concurso. Está certo? O que eu vou indicar é, se você se encaixa nas cotas de pretos ou pardos, olha como é que está na legislação. Eu não vou entrar naquele mimimi, ah, chama negro, chama preto. Está escrito assim no edital. Está escrito negro no edital. E na lei está escrito preto. Whatever. Está certo? Sem chilique aqui. E pardo. Então, se você se considera pardo, maravilha. Você pode concorrer também. Não é ilegal, não é imoral. Absolutamente nada. Precisamos reconhecer os pardos também dentro dessa condição. Tranquilo? Próximo cargo, psicólogo organizacional. Aí é ampla concorrência. Aí é ampla concorrência. No caso do psicólogo clínico, quem é branco? Branco não vai. Não entra. Ok? Não adianta brigar comigo. Não vai rolar. Psicólogo organizacional, ampla concorrência. Todo mundo concorre. Psicólogo hospitalar, também ampla concorrência. Só que no caso da psicologia hospitalar, no campo do cargo do psicólogo hospitalar, nós temos algumas necessidades, que são esses pontos. Precisa ter, então, não só o CRP, já estar formado, obviamente, para ter o CRP, como também certificado de conclusão do curso de especialização em psicologia hospitalar com cargo horário mínima de 360 horas. Ou título de especialista em psicologia hospitalar concedido pelo CFP. Então, praticamente todo ano o CFP abre esse concurso, concurso que não é, né? Para título de especialista e tal. Enfim. Só que tem um prazo para isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou certificado de conclusão da residência multiprofissional. Então, especialização com mais de 360 horas, reconhecido, obviamente, pelo MEC. O título de especialista dado pelo Conselho Federal de Psicologia ou residência. Perfeito? De boa. Se você não tem isso, dá tempo de fazer? Não, não dá, meu amigo. Não dá, porque o próprio edital, muito bem escrito, diga-se passagem, limitou essa possibilidade. Eu até preparei uma aula demonstrativa, um e-bookzinho com uma aula demonstrativa que vai direto para os nossos cursos. Então, nossos seis cursos têm essa aula demonstrativa. Baixa lá que é de graça. Vamos lá. Atribuições do cargo. Gente, eu não vou ler essas atribuições do cargo. Primeiro, porque tem no e-book de vocês. Segundo, porque é genérico para caramba. É genérico para caramba. Então, faltou o tato deles para eles conhecerem um pouco mais a área da psicologia. E eu vou provar isso daqui a pouquinho. Remuneração inicial, classe E. Tem a progressão da carreira, obviamente. 4.540 horas. Professor, eu queria mais. Vai ter mais. Então, olha só os agregados. Então, você que tem mestrado, doutorado na área, você tem uma ampliação muito grande da sua remuneração. Alisson, não tem. Então, entra primeiro e depois cursa seu mestrado, seu doutorado e vai. Vai para o abraço. Perfeito? Ainda tem mais algumas coisas. Auxílio alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio transporte, auxílio saúde, etc. 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 Maravilha. Primeiro, entra. Não baixa essa autoestima, não. Alisson, mas eu não tenho títulos. O que eu faço? No e-book, eu tenho as tabelinhas dos títulos direitinho. Eu resumi os vários anexos para que você não tenha tanto trabalho como eu tive. Está certo? E aí, veja. Faça o somatório da sua experiência profissional e dos títulos. Lembrando que essa pontuação, esse percentual, não é muito alto. E nós vamos ver isso em mais detalhes daqui a pouquinho. Vamos lá. Sobre as provas. Sobre as provas. Prova objetivo. Nós já falamos sobre isso. Português de Legislação, Política do SUS e Saúde Coletiva. Eu vou trabalhar com vocês com essa parte de Política do SUS e Saúde Coletiva. O professor Gustavo Fregapani vai trabalhar com vocês nessa parte de legislação. E Língua Portuguesa é com o professor Juliano Viegas, que vai gravar também questões da banca. Recentes. 2021. Porque foi quando a banca elaborou sua última prova. Tranquilo? Se nós tivermos provas mais recentes, claro que a gente vai fazer o máximo para passar para vocês. Mas assim, eu preciso falar sobre a banca. Mais daqui a pouquinho. Cálculo da nota. Cálculo da nota. Muita gente ficou louca da vida. Primeiro com essa polêmica com relação às vagas para negros e tal. Eu estou fora. Cara, se você é pardo, você também entra para psicólogo clínico. De boa. É a lei. É lei. É lei. Depois você se vira. Segunda polêmica. Especialização. Ah, vai ter especialização para tudo. Não, não, não. Você viu comigo que especialização você só precisa para o cargo de psicólogo hospitalar. Terceira grande polêmica. Títulos? Meu Deus do céu. Eu não tenho título nenhum. Eu tenho chance de passar? Tem. Mas tem chance, sim. Chance tem. Todo mundo tem. É menor a chance do que uma pessoa que tem, sei lá, mestrado, doutorado, experiência profissional. Cara, uma pessoa que tem mestrado, doutorado e tem experiência profissional, ela não vai fazer esse concurso. Provavelmente não, claro, não dá para exagerar. Mas muito provavelmente ela não vai fazer esse concurso. Primeiro, porque ela já está ocupada fazendo outras coisas no campo acadêmico. É uma vida dedicada a isso. Você acha que fazer doutorado é que nem fazer uma especialização da... Eu não vou falar o nome da especialização, vou até bater na madeira, senão daqui a pouco eles aparecem nos grupos do WhatsApp oferecendo. Enfim. Mas a ideia aqui é, não é uma pontuação tão alta. Vai mais ou menos no limite. E é quase impossível que alguém consiga toda a pontuação de títulos. O que eu sempre falo é, meu amigo, tem prova de títulos e você está liso, não tem nada, ganhe de forma incontestável. Acabou. Quantas entrevistas no Psicologia Nova nós já não exibimos de alunos que passaram lisos, lisos, mas ganharam de forma incontestável. Praticamente fecharam a prova de psicologia, português e as outras também. É possível, é possível. Então não desanima não, melhora essa autoestima. Vamos lá, vamos lá, porque eu quero essas vagas também, né? Vamos lá. Cálcula a nota final. Esse NFI é a nota final e aí você vai fazer a seguinte, digamos, a seguinte continha. Três vezes a nota da prova objetiva, mais duas vezes a nota da prova de títulos. Soma tudo. E aí eu já fiz o cálculo para vocês. No final nós temos... O número ficou bem estranho, ficou bem quebrado. E eu revi para ver se tinha alguma coisa errada ou não. E continuou bem estranho. No final temos 257 pontos. Na prova objetiva, no máximo você vai adquirir, então, 207 pontos. E eu acho possível que alguém alcance isso. A banca é boa. E na prova de títulos, no máximo 50 pontos. Mas, velho, conseguir 50 pontos na prova de título é mais fácil conseguir 207 pontos na prova objetiva. Vamos lá, vamos lá. Quase terminando essa nossa apresentação. Pontos importantes. Quais são os documentos comprobatórios da experiência profissional? Está na nossa aula demonstrativa. Vide, não é vide ou não, viu? Vide, aula demonstrativa do curso da UFRJ. Qualquer um dos seis cursos que nós acabamos de lançar vão ter esse ebookzinho com texto. E é fantástico, porque eles escreveram muito bem como você faz para comprovar. Antes de você colocar a sua dúvida aqui, está certo? Antes de você colocar qualquer dúvida aqui, leia. Leia. Leia o material porque está tudo bem explicadozinho direitinho. E eu não tive muito trabalho porque, na verdade, o próprio edital deixou isso muito claro. E eu vou usar, depois, esse próprio texto da comprovação da experiência profissional para orientar outros alunos. Porque ficou bem feito. É um concurso que demorou a sair, mas vai ser um concurso bem elaborado. Composição da pontuação de títulos e experiência profissional. Eu quero que você faça o cálculo agora do que você já tem, de acordo com o que está na nossa aula demonstrativa. Em algum lugar aí, você vai encontrar o link dos nossos cursos e também aproveita. Entra lá no Psicologia Nova, se cadastra. Entra no Telegram, segue o Instagram, tudo. Fique conectado. Não serão pontuados como experiência profissional os períodos de qualquer tipo de estágio, muita gente pergunta, prestação de serviço como voluntário, trabalhos realizados sem vínculo empregatício, bolsas de estudo, monitoria ou docência e residência médica. É o que está dentro do texto. Eu não consigo entrar muito em detalhes com relação a isso. Por quê? Porque talvez a gente encontre aquela pessoa lá de Niterói, por exemplo. Alisson, eu fiz uma residência, mas foi uma residência médica e tal. Entra em contato com a banca. Beleza? Então, tem um limite. Tem um limite de tudo e aí a própria banca precisa esclarecer alguns pontos. Mas, de modo geral, acho que está bem claro aqui. Tenho residência. Eu já tenho residência aqui na área da Psicologia e tal. Dentro de um campo médico. Dá certo? É na área da Psicologia. Não vamos confundir aqui os campos. A experiência profissional somente será considerada após a obtenção do curso de graduação. Ah, eu fiz trabalho voluntário. Já nem entra. Já nem entra. Antes da graduação, eu vou me graduar depois de... Serão considerados os cursos concluídos até a data de 1 de agosto de 2023 para avaliação acadêmica. Se você concluir a sua faculdade antes disso, faça prova mesmo que você não tenha título nenhum. Joia? Vamos seguindo aqui com a nossa linda apresentação. Hans Donner ficaria com inveja de tudo isso. Eu tenho certeza absoluta. Lembrando, entra no nosso e-book, na nossa aula demonstrativa, nosso PDF demonstrativo. Faz o cálculo lá direitinho. Ok? Sim, vamos ter grupo do WhatsApp, viu? Estou prometendo aqui no vídeo. Vamos ter grupo do WhatsApp para esse grande concurso. Eu quero as três vagas, gente. Nossa casa. Eu quero as três vagas. Não adianta. Professor, mas que ambicioso você é. É porque dá. Língua portuguesa. Os conteúdos de língua portuguesa são mais voltados para o campo da interpretação. E aí uma visão um pouco mais social no português. É diferente? É. Eles cumprem isso à risca? Cumprem. Eu analisei. Passei o dia inteiro analisando provas da banca. E eu posso dizer que sim, a par de português, eles têm uma puxadinha para um campo um pouco mais social. Vamos ver isso logo, logo. Legislação é o básico, mas é muita coisa ainda. Tem muita lei, hein? Cuidado para não estudar lei aí, sei lá, com o seu material desatualizado. Você precisa ter o material 100% atualizado. E muita questão, porque lei cai na literalidade. E sempre cai na banca. Sempre cai. E política do SUS e saúde coletiva. Eu vou trabalhar essa parte com vocês. Na parte da legislação, eu vou trabalhar com o campo que trata do Estatuto e Regimento Interno do UFRJ. De boa, já trabalho com isso há alguns anos. E, enfim, de forma bastante esquematizada para vocês. Agora, a parte de política do SUS e saúde coletiva, aí sim, que também vai ser de boa. Por quê? É legislação. E, cara, eles fizeram uma curadoria dos conteúdos de uma forma tão bonita, tão legal, que vale muito a pena estudar. Vale muito a pena estudar. Eles separaram alguns artigos que são comprometidos socialmente, digamos assim. Não gosto muito dessa expressão, mas, de verdade, eles têm um posicionamento bastante crítico sobre os problemas, as defasagens do próprio SUS. Ok? Como que cai? Vamos ver daqui a pouquinho. Primeiro, vamos falar sobre o campo da psicologia clínica. Só para quem for fazer para o cargo de psicólogo clínico. Vamos lá? 90%, 90 não, mas 80% do edital é a banca CESP. Mas é PR4? É outra banca? Eu sei. Mas a descrição, até a numeração, é igual aos primeiros editais da banca CESP que eu tive a oportunidade de analisar lá em 2012. Vocês devem lembrar disso. Então, tinha imagem que eu compartilhava na época, enfim. Nem lembro quais eram as redes sociais. Gente, isso aqui sempre cai na banca CESP e tal e tal e tal. Mais ou menos ali, doenças ocupacionais... Até o tópico 9. Até o tópico 9. É a CESP antiga. Professor, eu posso dar por qualquer banca para resolver questão para esse concurso? Deve, deve. E eu vou explicar também daqui a pouco. Calma, velho. Eu falo tudo. Não te preocupa. Eu falo já, já. O resto do tópico 11 e diante, do tópico 10, do tópico 10 em diante, vem com alguma inovação. Essas inovações não foram cobradas ainda na banca, porque nós temos poucas provas. É uma banca nova, é uma banca relativamente nova no sentido que não tem toda a tradição de uma FGV, FCC, CESP, VUNESP da vida e não tem tanta prova. O que a gente faz? Ah, aí entra o professor. Psicólogo hospitalar. Conteúdos de muito respeito. Tratam bastante da responsabilidade. Eu estou esperando algo um pouco mais direcionado do ponto de vista prático e tem muita literatura nova com relação a isso. Professor, os autores mundialmente desconhecidos caem aqui, é bem provável. E isso eu falo com base na análise das provas que eu fiz hoje durante todo o dia. Mas praticamente, não sei se você percebeu, isso aqui, olha, eu estou dando ouro, mesmo que você não faça o nosso curso, isso aqui é um programa de residência quase que completo. Quase que completo. De verdade. Então você vai estudar num nível muito maior, num nível de concorrência muito maior e num nível de profissionalismo, de conhecimento também muito mais elevado. Vale a pena? Vale, se você está vocacionado para essa área, de qualquer lugar do Brasil, faça para psicólogo hospitalar. Claro, atendendo os pré-requisitos. E agora a minha área, a área que eu mais gosto de paixão e que todo mundo odeia. Eu gosto, eu gosto. Fazer o quê? Todo mundo tem que ter um defeito? O meu talvez seja isso. É o menos concorrido de sempre. Psicólogo organizacional. É aquele primo feio, aquele primo assim que, enfim, não faz parte do elenco principal da família. Ninguém convida para as festas. Psicólogo organizacional. Eu amo de paixão. É uma das melhores áreas e sempre é o menos concorrido em qualquer concurso. By the way, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas vocês têm percebido a quantidade de pessoas ausentes nos últimos concursos? Psicólogo, de um modo geral, não estuda para concurso. Quando estuda, ah, vou estudar com meu material da faculdade. Vou estudar, sei lá, com material desatualizado. Cara, tu não vai pensar dessa forma. Prometo. Assim que terminar esse vídeo, você vai entender que você precisa estar com os melhores. Faz diferença. Então, quando nós falarmos de avaliação de desempenho, tem uma série de classificações que caem no mainstream e a banca vai trazer essas classificações e também, provavelmente, algo do segundo nível dos autores dentro da área. Quais são? Aí, meu amigo, deixa com o pai aqui, né? A gente resolve isso. Qualidade de vida no trabalho. Ah, vou trabalhar só com o Alton e tal, só com esse ponto. Cara, estudar para concurso é diferente de estudar para faculdade. Se você tem um material na faculdade, maravilha, joga fora. Não vai servir, não vai servir. E só alguém que aprova pra caramba no campo dos concursos, na área da psicologia, pode falar isso com propriedade. É o caso. Psicólogo organizacional, então, vamos ter grupos, sim, claro, separados aí pra cada área, pra não dar briga. Provas consultadas. Eu consegui encontrar somente quatro provas. Se você tiver mais, manda pra mim. Mas eu acho bem complicado. Então, esmiusei bastante o site da PR4. E assim, a prova de 2018 é um pouco diferente das provas de 2014. Mas meio que a gente ainda encontra um padrão. Questões rasas. Questões muito bem distribuídas na área da psicologia. Eu até coloquei aqui um pouco do lado as minhas expectativas, até pra direcionar o seu estudo. Mesmo que você não entre no nosso curso. Tô dando de graça isso. Questões bem espalhadas. Então, um edital rico. Muita legislação. Na parte da legislação e política do SUS, só vai cair isso. Então, vai ser copiado e colado. Não é questão pra pensar muito. Questão pra pensar muito, de verdade, você vai encontrar em português. Em português, você vai precisar interpretar muito. Às vezes, vai ter um catatal de texto gigantesco. Nada que se compare a uma FGV, por exemplo, meu amigo. Então, se você tá acostumado com FGV, VUNESP, FCC, desce um pouquinho. Aí você entra na PR4. É fácil. São questões bem tranquilas. Tipo, resolveu 500 questões de português, 1.000 questões de português, provavelmente você vai gabaritar. Resolva a questão, viu? Ah, porque eu sou bom. Tia Naja, na quarta série, falou que eu era bom em português. Velho, isso é amador. Isso é amador. É uma vaga só. E quem passar vai resolver a vida e a vida da família nesse concurso. Vamos lá. Português, textos extensos e grande ênfase em interpretação de textos e classe e emprego de palavras. Fiz um levantamento, já passei para o professor Juliano Viegas, que vai gravar 100 questões de português para vocês da banca. Assistam os vídeos teóricos, resumam as questões que tem na apostila já e depois foquem só na banca. Essa parte do português pelo menos tem. Legislação, literalidade, política do SUS e saúde, literalidade também, psicologia. Questões bem distribuídas. Ufa, graças a Deus. Tem banca no Rio de Janeiro que dói, velho, que dói trabalhar, que dói, não só pela questão política, mas também por ser uma banca, não vou falar o nome da banca, mas enfim, você já deve ter imaginado. Quem me conhece sabe que tem uma banca que dá uma treta danada. Questões bem distribuídas. 15% de autores off-road, de segunda linha nos concursos, mas ainda autores possíveis. Joareis. ênfase em publicações CFP, mais um presente para você, mesmo que você não faça o nosso curso, velho, nosso curso vai estar recheado de publicações CFP. Recheado, recheado. Nenhum autor da UFRJ, nenhum, nenhum. Então tem aquela galera que ainda pensa, cara, a gente está em 2023. 2023, 2023, tem muita gente que pensa, não, eles pegam os professores da UFRJ para fazer a prova. Pode até ser que seja, pode até ser que seja, mas assim, eu não entendo da vida real, eu entendo de concurso, eu entendo para um caramba. Do ponto de vista dos concursos, se você pegar essas quatro provas, você vai perceber que qualquer banca do país poderia ter feito essas questões. e são rasas, não são questões muito aprofundadas, não é aquela coisa da orelhinha de não sei o que, não sei o que, é sabe, não sabe, mas não tem tanto conhecimento profundo. Por isso, nós precisamos de um curso mais amplo, um curso que aborde cartilha, autores, conteúdo, domínio de conteúdo, principais pontos, aquela coisa da análise, da síntese constante que nós fazemos no nosso curso. Eu pulei um ponto importante, eu vou falar para vocês da qualidade da banca, distribuição das questões, nota 10. Nota 10, eles sabem distribuir muito bem as questões. Qualidade das questões, eu achei, nota 10. Imprimi as quatro provas, resolvi, fiquei em dúvida em algumas, coincidentemente, as que foram anuladas. Então, sempre tem questão anulada. Na prova de psicologia, temos uma média de cinco anulações, juntando tudo, né, português, legislação, etc, etc, não só de psicologia. Psicologia, vamos ter umas duas ou três. Então, se preparem, nós vamos ter questões dúbias, dúbias. Não são questões impossíveis, mas geralmente questões com duas respostas. Perfeito? Essa é a análise da banca. Eu vou disponibilizar para vocês também a lista de provas que eu tenho, para vocês já começarem a se ambientar aí com a banca. O que não adianta muita coisa, porque faz muito tempo que essa banca aplicou uma prova. Então, assim, de verdade, coração, eu falo isso para você. Essa aqui é a nossa lista de aprovados recentes. Os principais, ok? Eu falo uma coisa de coração para você. Eu poderia colocar medo em você e dizer, não, é uma banca muito específica. Não é uma banca específica. É uma banca difícil? Não é. Não é uma banca difícil. Mas é uma banca que exige respeito e muita preparação. E eu pergunto para você, também com muito respeito e muita honestidade aqui, velho, por que você pensa ainda em não fazer o Psicologia Nova? É jogar no Real Madrid, velho. É jogar no Real Madrid. Então, assim, essa galera daqui foi aprovada pelo Psicologia Nova. Eu dei aula para todo mundo aqui. Você pode procurar a lista de aprovados em qualquer lugar. Ou entrar no nosso site ou falar diretamente comigo. Alisson, me dê os nomes. Eu quero falar com tal pessoa. Eu quero saber se foi aluno seu mesmo. Velho, aqui tem transparência. Aqui funciona. Aqui é a honestidade do início até o fim. Quando não aprova, também falo que não aprova, tá certo? Tem concurso aqui que eu fico me roendo. Caraca, não deu certo. Mas, assim, a nossa estatística é, a cada nove concursos, perdão, a cada dez concursos que nós trabalhamos, nove nós aprovamos. O primeiro lugar. Aí vem o segundo, terceiro lugar. Enfim. Mas o primeiro lugar, o foco é no primeiro lugar. E nesse concurso, você precisa passar em primeiro lugar. Você prefere jogar no Real Madrid ou, sei lá, no Ibis? É isso. Nesse concurso daqui, nós tivemos vários concorrentes no Brasil, incluindo concorrente do Rio de Janeiro. Um abraço para todos vocês. Tivemos muita gente estudando em casa sozinho. Nós tivemos muita gente faltando nesse concurso, etc, etc, etc. O resultado final, estatisticamente falando, é do Psicologia Nova, 90% das vezes. Então, é irracional você considerar não fazer o nosso curso. Por quê? Tem qualidade, tem tempo, tem tradição, tem respeito no mercado. E a gente tem uma boa lista de aprovados também no Rio de Janeiro. O último foi TJ do Rio de Janeiro, 45 aprovados em cinco primeiros lugares. Tem entrevista no YouTube, tem um bocado de canto. É transparência, é sinceridade, é honestidade. Eu quero a sua entrevista também quando tudo isso terminar. Maravilha! Vou apresentar rapidamente para vocês agora, para a gente finalizar os nossos cursos. Esses aqui são os cursos isolados de Psicologia. Está escrito isolado, então é só disciplina de Psicologia. Lembrando que nós só vamos ter, no concurso, a prova objetiva. Só vai ter, então, nesses casos aqui, a disciplina ou de Psicologia Organizacional, ou de Psicologia Hospitalar, ou de Psicologia Clínica. Já tem um calendário no nosso site, nós vamos seguir esse calendário direitinho, a nossa intenção. E, claro, dentro do possível, nós vamos atochar de questões. Esses são os cursos isolados. Nós temos outros cursos maiores, com uma carga horária bem maior, mínima de 60 horas de aula. E, nesses cursos completos, além da disciplina de Psicologia, nós vamos ter Português, Legislação, Política do Sul e Saúde Coletiva, e, claro, Psicologia. Maravilha! Então, são cursos diferentes. Isolado é uma coisa, e o curso completo é outra coisa. Estamos muito animados com esse concurso. É a nossa casa, é a nossa praia, e, enfim, que vençam melhor. Geralmente, são os nossos alunos. E é o que nós queremos, de verdade. Eu criei essa empresa para que, juntos, nós pudéssemos elevar o nível dos concursos na área da Psicologia. E, velho, tem dado certo. Mais de 30 mil alunos e mais de, sei lá, 4 mil aprovados no Brasil inteiro. Eu tenho aluno em praticamente todos os tribunais do Brasil, praticamente todos os ministérios públicos, todas as defensorias, todas as áreas policiais, polícia científica, secretaria de saúde, secretaria de educação no Brasil inteiro, inteiro. Pois é. E aí você vai procurar um outro curso preparatório, só para eu fazer a minha terapia. E aí, no outro curso preparatório, eles não têm nenhum aprovado, não têm entrevista de nada. Mas eles dão a camisa, dão um squeeze. Aí você escolhe, velho. Você escolhe o que é melhor para a sua vida. Aqui é concurso. É arroz com feijão. Muito bem feito. Muito bem feito. Esse é o Psicologia Nova. Grande abraço, fica com Deus e juízo na sua próxima escolha. Tchau. 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 Tchau.